olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje nós estamos aqui com esse módulo taramps ta 2700 ele está entrando em proteção ele acende o azul rapidinho e o vermelho ele dá duas piscadas das duas piscadas e fica assim pessoal não liga então aqui já vou testar os transistores não é transito de saída os transistores não tem nenhum em curto inverter tem aqui as pontas então vou mostrar que a saída está ok o está ok não tem nenhum transistor um curto geralmente o transistor que entre curto ele entre proteção no caso desse aqui não pessoal vou mostrar pra vocês o ladinho vermelho como ele fica então vou ligar que meu ac e vai piscar aqui o azul e depois vai dar duas piscadas o vermelho o azul piscou rapidinho vermelho ele fica dando duas piscadas duas piscadas e não funciona porém ele tem tensão ele está gerando tensão vou mostrar aqui no meio desses transistores se eu pegar aqui pessoal eu tenho tensão 42 que eu liguei e desliguei rapidinho se eu ligar e desligar ele aumenta a tensão cada ligada que eu dou ele vai aumentando um pouquinho então eu tenho tensão os transistores da fonte está ok o drive está ok a tensão ela está chegando então eu vou mostrar no osciloscópio ele manda um trem de pulso rapidinho vou colocar aqui no gate eu vou ligar pessoal agora esse aqui ó ele dá um trem de pulso rapidinho e eu lhe dá e já para e ele não continua esse defeitinho aqui pessoal defeitinho chatinho de descobrir já tive analisando aqui esse aqui daqueles que te pega mesmo pelo pé não tem transistro ruim tá gerando sinal a gente fica naquela se é problema de drive ou não o que está acontecendo ele gera um sinal muito rápido ele não gera sinal aqui na saída do drive ele entra a oscilação aqui no drive eu vou mostrar para vocês ele sai aqui desses dois seis o oscilador aqui o pique ele manda né para cá depois ele passa por todos os circuitos integrados e vem aqui nesses dois então se eu pegar aqui o que manda para o drive pessoal também tem sinal eu fiquei pensando se é que é problema na saída então vamos lá no osciloscópio gera também gera um sinal e para só que ele gera muito rápido e não dá tempo de a saída funcionar essa saída ela só funciona se eu colocar aqui ó no gate do transistor da saída esses dois aqui a tensão ela é mais baixo esses dois aqui a tensão é mais alta você for medir você mede nos dois de cá pessoal então se eu pegar que eu ia ligar que eu não tenho freqüência ó ó não tem nenhuma freqüência aqui então o sinal ele entra que no drive mas ele não sai então comecei a desconfiar que não era problema de saída se fosse a saída ruim ele teria mais tempo de funcionamento pessoal entendeu quando ele liga o azul e o vermelho fica aceso geralmente aqui não ele manda rapidinho o pulso e para o vermelho ficar piscando para esse amplificador funcionar ele tem um tal de sd aqui na placa esse sd ele quando a gente liga ele vem com 5 volts e a gente sempre fica na dúvida só que esse sd uma soldinha que tem aqui pessoal uma soldinha aqui ó tal do sd e se sd eu tô medindo nele aqui ele vai me dar cinco volts então ele dá cinco volts depois ele cai para zero e a saída funciona é sempre assim pessoal esse sd quando você liga ele dá cinco volts ele dá um tempinho né acende led amarelo vermelho quando ele acende o azul essa tensão do sd lá cai para negativo quando cai para negativo aqui tem o pino do sd ele vem para cá aí sim esse c e ele começa a oscilar ele deixa a oscilação na entrada ele joga para a saída então aqui ó quando eu ligo esses cinco volts ele não está caindo vou ligar novamente ele passa o tempinho esses cinco volts ele cai para negativo esse sd aqui vocês pegarem um módulo grava bem essa informação também outra coisa eu medi as tensões aqui do pique as tensões que ele recebe como referência para saber se está tudo em ordem então ele recebe a informação aqui ó da saída a tensão dessa saída eu também tenho aqui no resistor vou medir que às vezes tem que 70 volts ela está chegando se eu desligar e ligar ela vai aumentando as vezes essa trilha para cá é interrompida por este capacitor que come a trilha então aqui está chegando e aqui no pino 12 terceiro pino aqui pessoal terceiro pino 12 eu tenho uma tensão de 3 volts quando a tensão do amplificador está com 130 volts então vou ligar e desligar novamente ele vai subir liga e desligo a tensão ela vai subir tá vendo pessoal 2.5 2.7 essa tensão aqui ela fica com 3 volts depois vou deixar marcadinho que é muito útil você saber a tensão ali no pique como eu não tenho essas informações a gente fica perdido aqui nas tensões quando eu fui medir aqui o pino 13 pessoal é outra informação também que vem dos 12 volts tem um divisor resistivo e vai para o pino 13 vou deixar aqui a fotinha tá aí ó tá vendo essa tensão vou mostrar aqui quantos volts eu estou tendo no pino 13 vou ligar o módulo eu tenho 2.9 2.8 volts aí o que eu fiz para mim saber se as tensões aqui estavam corretas eu peguei outro módulo tá aqui ó peguei este outro módulo aqui que é parecido fica igual então vamos ligar esse módulo aqui pessoal vou passar ó vou passar para cá o negativo positivo e o meu ACC então vamos lá vou pegar aqui ó no mesmo pino esse módulo aqui está funcionando vou pegar do pino 12 para vocês verem que é o é o retorno da tensão da fonte está tudo certinho aqui vamos ligar então aqui ó no pino 12 desse módulo eu tenho 3 volts agora no pino 13 que é o divisor resistivo que está ligado nos 12 volts vou mostrar aqui ó no pino 13 essa tensão custava em dúvida nesse módulo eu tenho 3.7 volts então tá aqui ó eu tenho 3.7 neste módulo eu vou desligar ele vou tirar aqui novamente ó vou passar para o módulo aqui debaixo vou tirar este outro módulo e vamos analisar aqui o pino 13 deste CI eu estou com uma tensão diferente ali pessoal então vou colocar aqui no pino 13 no outro eu tive 3.7 nesse aqui eu tenho 2.9 uma diferença razoável nesse pino 13 como eu estou desconfiado dessa tensão como ela não está na tensão certa o CI ele já para de oscilar imediatamente o que que eu tenho aqui nesse pino 13 eu tenho um divisor resistivo e eu também tenho um capacitor esse capacitor é esse aí ó o C51 aqui eu tenho divisor resistivo pino 12 12 13 esse pino aqui pessoal o 13 está ligado aqui ó nesse resistor nesse resistor de 2K2 que vem dos 12 volts então esse aqui é um divisor divisor resistivo esse capacitor aqui eu estou desconfiado dele que ele está matando aqui essa tensão e o módulo não está funcionando então eu vou ligar e vou tirar esse capacitor aqui pessoal e vamos ver o que acontece eu não sei se é este o problema estou consertando aqui junto com vocês então eu vou ligar o módulo e vou tentar tirar aqui pessoal agora vocês vão ver a tensão aqui ó o multímetro vamos ver o que que vai acontecer que eu também não sei estou aqui com 2.8 vou colocar o soldador no capacitor vou tentar tirar aqui o capacitor sem fazer corte atenção parece que dá uma variada geralmente quando tirei o capacitor pessoal subiu para 3.7 olha que maravilha agora vou desligar e vamos ligar para ver se vai funcionar e se a minha teoria estava certa tensão no pino 13 então vamos ver se o módulo ele vai trabalhar ó tirei o vou mostrar o capacitor solto primeiro pessoal vou mostrar o capacitor solto aqui para vocês verem tá vendo ó não tinha mexido ainda o capacitor aí está solto ó C51 soltei ele e vamos ver se o módulo funciona e vocês viram como é importante você saber as tensões depois eu vou deixar marcado vou deixar lá no blog as tensões de funcionamento desse CI que é muito importante se eu tivesse uma foto com essas tensões pessoal não precisaria desse outro aqui ó graças a esse outro eu tirei minha dúvida mas se eu não tivesse não teria como eu sabia ali 2.8 para 3.8 a diferença mas vamos ver se funciona aí que eu também tô curioso aqui tá ali no pino 13 vamos ver 3.6 agora vamos observar o led pessoal o led azul amarelo vermelho led azul 3.7 volts vocês viram que tem uma pequena diferença de tensão pessoal o módulo ele deixa de funcionar porque aquele pino é a pino de tensão baixa ele pensa que a tensão da bateria está baixa por isso que não funciona porque o capacitor entrou em fuga matou a tensão graças ao outro módulo que me tirou a dúvida isso aí me ajudou demais eu tenho outro módulo como referência vou tirar aquele capacitor vou ver se ele não quebrou nem nada pessoal vamos ver se ele tá com fuga se ele dá fuga no multímetro vou mostrar aqui ó que eu tirei o capacitor c51 vou testar ele no multímetro tô aqui na escala de x1 vamos ver se ele vai dar fuga depois eu vou aumentar a escala vamos ver o culpado aqui do problema vou colocar na escala de x1 pessoal ó escala de x1 não dá nada não tenho continuidade na escala de x1 aqui você pode se enganar com o capacitor desse então você não se engane na hora de testar um capacitor você vai para a escala de x100 a escala de x100 é uma escala muito mais sensível vamos lá de novo no capacitor então tá aí ó o capacitor com fuga essa pequena fuga estava matando até matando não né pessoal ela estava só dando uma diferença na tensão ele tava servindo ali tipo um como um resistor abaixando a tensão do divisor resistivo então o capacitor que ele está está ruim está comprovado minha teoria estava correta esse capacitor é esse aqui ó 100 nfc 51 ele está ligado nesse divisor resistivo 2k2 1k 330r vem aqui para o pino 13 certo aqui vou deixar as tensões para vocês lá no blog lá fica mais fácil de ver e até para mim também é útil né pino 14 é negativo pino 13 tensão de 3,7 volts essa tensão aqui é uma tensão de referência da bateria então vamos seguir aqui essa trilha ela vai dar nos 12 volts vai subir aqui ó então ela tá aqui na saída do transistor chave que liga a tensão tem aqui ó 12 volts 12 volts modo de dizer que se o carro estiver ligado eu vou ter 14 certo pessoal então aqui não pode ter uma tensão menor que 3.7 volts e esse capacitor aqui ele ficou ruim ele tipo ficou como uma resistência ele deu fuga interna dentro dele então ele derrubou essa tensão e o circuito integrado não estava reconhecendo aqui pensando que a fonte estava abaixo então isso aqui é é a tensão de referência dos 12 volts se por acaso você liga em 10 volts o LED azul ele fica ficando claro e escuro claro e escuro é através dessa tensão aqui que vem lá dos 12 volts que o CI sabe que a tensão da bateria está baixa muito simples aqui pino 12 a tensão de 3 volts ela vem lá da fonte ó passa nesses resistores aqui ó a fonte é de 130 volts mais B 130 volts quando ele funciona ele sobe para 3 volts no pino 12 se tiver uma diferença também mínima já era o módulo não funciona também tem um capacitor aqui de filtro pino 11 a tensão que vem lá do acoplador óptico tá aqui ó vindo acoplador óptico tá aqui eu tirei esse acoplador óptico ele joga uma tensão aqui no pino 5 é negativo ele joga uma tensão baixa no pino 6 então esse acoplador óptico aqui eu tirei ele liguei sem o acoplador e continuou o defeito coloquei o acoplador novamente e aí a gente chega no culpado então o capacitor aqui ó 100 nf que o valor para mim colocar outro capacitor lá no lugar então tá aqui no módulo vão ligar o módulo aí pessoal agora tá ligado agora tá funcionando vou pegar aqui do gate do transistor ele mandava os pulsos rapidinho agora já manda e já fica fica fixo ali a oscilação ele não liga e desliga ele mandava os pulsos e parava eu desliguei liguei os leds azul amarelo vermelho volto para o azul só vou mostrar o SD que é outra coisa importante quer ver? isso é para vocês gravarem na mente também vou deixar marcado lá no blog atenção do SD para testar esse SD aqui eu vou ter que colocar um som para vocês verem mas aqui vou mostrar que ele cai pessoal é uma soldinha que tem um tal do SD vou colocar aqui no range manual que eu não gosto do automático vou ligar vai vir com 5 volts tá lá 5 volts quando ele chega no led azul novamente ele cai para zero aí ele libera o drive aí o drive começa a funcionar então a informação importante quando você pegar um módulo desse você não deixar de ser enganado pessoal lá 5 volts quando acendeu o led azul cai para zero repetir novamente para você gravar na sua memória 5 volts 5 volts piscou azul ele vai se decai e habilita aqui a oscilação o indicador começa a funcionar eu também tinha dúvida se ele caiu ou não agora estou sabendo vou deixar anotado lá no blog rapidinho você vai lá e tira a sua dúvida pessoal vamos fazer mais uma experiência aqui será que o multímetro digital ele consegue ler esse capacitor deixei aqui na escala de capacitor vou medir esse aqui ó vou colocar lá no lugar um capacitor de esse aqui no caso 108 nf e esse aqui ó será que ele vai marcar alguma coisa ou não então vamos saber aqui agora então quando o capacitor está ruim ele não marca nada tá vendo pessoal como é que o multímetro ele se comporta com o capacitor ruim ó ele não marca ele não consegue chegar no valor do capacitor o que que eu faço? vou colocar na escala de resistência agora vamos ver o que que vai acontecer primeiro vou colocar no capacitor o capacitor que está ok na escala de resistência o que aconteceu ali? ele marcou alguma coisa e parou de marcar porque que ele fez isso? porque o capacitor aqui ele tinha uma tensão reservada dentro dele então o multímetro ele deu aquela marcação coloquei aqui o multímetro descarregou então ele deixou de dar continuidade agora vou colocar no capacitor que está ruim agora sim pessoal olha só que curioso esse capacitor está dando uma resistência de 8.3K se eu inverter ele vai dar aqui a mesma resistência 8.3K então essa resistência estava baixando a tensão de referência lá de 3.7V então também dá para testar o capacitor com multímetro digital quer saber se ele tem fuga ou não você coloca na escala de resistência se o capacitor tiver alguma resistência aí sim ali ele vai marcar certo pessoal? então aí é só uma dúvida aí como é que o multímetro digital se comporta então voltando aqui pessoal já coloquei ali o capacitor vou mostrar aqui a tensão para vocês 3.7V módulo está funcionando está tocando ali o meu bluetooth meu celularzinho antigo aqui vou mostrar uma historinha agora para vocês olha só o que eu achei fazendo uma pesquisa aqui na internet lá tem o módulo Taramps 2700 parecido com esse na bancada porém está quando liga o remoto ele pisca rapidamente o led azul e fica piscando o led vermelho sem acender o led amarelo igualzinho esse daqui pessoal mesmo defeito aí vem isso aqui fala para verificar zener drive transistor aí o dono fala ok verifiquei certinho 1404 4427 já troquei ele oscila a fonte tendo acima de 100V igual esse aqui estava dando tensão que seja acredito que seja algo errado na saída no entanto ainda não encontrei retornarei com resultados obrigado ele ainda não conseguiu achar o defeito aí veio outro se não houver curtos de componentes na saída pode realizar a troca do pique que com certeza vai dar certo tá vendo pessoal aqui uma falta de análise uma dessas você troca o CI pensando que ele não é então com as tensões em mão você pegar um módulo qualquer aparelho você verificar as tensões vocês viram que uma diferença aqui no caso de 1 volt 2,7 para 3,7 já ocasionou problema no módulo então pessoal sempre olha direitinho antes de ficar trocando um monte de coisa pessoal troca drive troca transistor troca tudo sem fazer a análise e esse defeito pessoal é o defeito que eu gosto de consertar gosto de trazer aqui para vocês para vocês aprenderem quando vem com um transistor pessoal não nem conserto se o pessoal traz com o módulo todo estourado aqui aí eu nem conserto porque não vale a pena trocar os transistores mas quando é defeitinho assim geralmente os meus vídeos consertando o módulo é com esses defeitinhos que é bem gostosinho de você descobrir e daquela alegria quando a gente descobre o defeito certo pessoal está aqui o módulo tocando o bluetooth está ali ligado joinha módulo bom beleza funcionando certo pessoal se você gostou deixa aí o seu joinha no meu vídeo se inscreve no meu canal para você estar recebendo mais dicas como essa de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado obrigado tchau tchau